Salve, salve galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Onimotion. Bora para mais um vídeo de Second Life Hunker, mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, também olha aí as playlists que tem de todas as obras. Second Life Hunker, L.A. Seed, Low Kism, Cat Supremacy, How to Fight. Man, tem uma porrada de obra aí que eu li desde o capítulo 1 até os semanais, demorou? Confira tudo aí, agora sinal dos recados, bora logo para o vídeo. Então vamos lá, rapaziada, capítulo 43, mano. O Caim macetou um clã inteiro, né moleque? Ah, foram mexer com o Renova Tom, mais de sua parte, né? Aqui está o café que o senhor pediu. Você não envenenou, certo? Brincadeira, né? Eu jamais ousaria. De onde esse monstro saiu? Normalmente eles serão capazes de ameaçar os novatos que vão atrás do Renova depois de ouvir rumores sobre ele ser um dos cinco mestres ferreiros. Não é à toa que ele tinha aquele tanto de artefatos únicos. Nós nunca pensamos que ele seria o acumulador. Porra, você está de brincadeira. Que mais novato teria tanto de tempo que ele tem, mano? Mas que merda ele está fazendo aqui nos distritos externos? Nós não achamos que ele seria um problema só porque ele quebrou o recorde do tutorial, merda. Não acredito que esse é o fim do nosso clã. Mano, o cara bateu o recorde da história do tutorial, tá ligado? 500 mil pontos. E você achou que ele não era tão fo... Ah, brincadeira, né? Os vigias da noite provavelmente vão ter que parar os negócios por enquanto. Eu acho que devemos conversar sobre a compensação agora, não acha? Compensação. Ele vai estorquir os cara. O que você quer dizer com compensação? Dinheiro para repor os itens que vocês destruíram, para cobrir os custos de reparo do prédio que vocês demoliram, o prejuízo com o renovativo por causa do bloqueio que vocês fizeram um negócio dele. O custo das feridas físicas e psicológicas que vocês causaram nele. Tem uma lista grande, você não acha, mano? Até feridas psicológicas, né? Se vocês tiverem algum problema com isso, então eu pego essa coisa que está presa no seu pescoço. É a famosa cabeça, né, tiozão? Por enquanto, me traga tudo que vocês têm guardado naqueles cofres. Vocês também vão dar a mão de obra para os reparos, certo? Tenho certeza de trazer todos os responsáveis por destruir a Ford Ferrenova. Eles mesmos vão arrumar. É isso aí, tá mais que justo, né? Vocês também vão ser responsáveis por proteger o Renova de ser alvo de outros de agora em diante. Não ligo se vocês relataram o que aconteceu aqui para o clã que supostamente está dando suporte a vocês. Eles provavelmente não ligam de qualquer forma. Pior que eu também, mano, eu confesso que eu duvido que um dos oito clãs lá, tá ligado? Os mais fortes, se importem o que está acontecendo com a ralé ali, tá ligado? Dane-se, né? Certo? Olha lá, balança a cabeça, né? Bom, então eu vou deixar o resto com você. Sim senhor, eu vou guardar o que o senhor disse. É óbvio que você vai guardar, senão ele vai te capotar, né? Talvez eu devia ter cobrado mais do que eu pedi. Seria uma boa ideia fazer eles de exemplo. E o Renova aqui, mano? O que ele tá fazendo aqui, mano? Ué? Onde é que você... Ah, ele tava preocupado, pô. Ele tava preocupado com o Caim, né, mano? Ele trouxe todos os bagulhos de volta, né? Seu maldito, você tinha que arrumar briga, né? Bom, você não é do tipo que me escuta mesmo. Ao menos voltou ao vivo. Leve isso pra dentro. Pô, você viu que ele tava mais preocupado com o Caim do que com as paradas, tá ligado? Ah, ele é muito da hora esse anão, né? O quê? O distrito externo? Mas o que ele tá fazendo lá tão de repente? Isso aí, é o acumulador que estava se escondendo até agora. Aparentemente ele estava com o Mestre Ferreiro Renova no distrito externo esse tempo todo. O Mestre Ferreiro estava sendo constantemente atacado por um clã pequeno, mas o acumulador cuidou deles. Mano, é muito bom, o cara chamando ele de acumulador, né? Aí, a Edora tá muito afimzinha. Será que ela vai lá ver ele, tá ligado? O distrito externo, né? Renova. Ih, será que eles vão lá, mano? Eu acho que eles vão, mano. Eu acho que esses dois irmãos vão atrás dele. Olha lá, arrumar a forja. Ficou bonitona, né? O que você acha? Do quê? A forja não está com uma cara muito melhor que antes. Você devia estar me agradecendo. Você queria o olho de guia completo o mais rápido possível, então não era óbvio que você deveria ter feito ao menos isso por mim. Pô, ele não vai dar o braço a torcer, né? Eu não tenho que te agradecer por nada. Não tinha uma palavra para descrever pessoas como ele? Ah, lembrei. Te sundere? Você não passa de um idiota, meu Deus do céu. O que você disse, nada não. É, óbvio que ele não vai falar, né? Ele vai levar umas porradas, tá ligado? A visão de dragão agora pode ver falhas escondidas. A pura eficiência da habilidade de visão de dragão aumentou. Mano, só de ele estar forjando itens, tipo, a habilidade dele melhorou, tá ligado? Agora eu entendo por que da raça dracônica ser conhecida como a mais sábia. Pô, os caras conseguem ver tudo, né? Mesmo que a visão de dragão seja só uma porção do poder de um dragão, ainda é poderosa o suficiente para me fazer evoluir rapidamente. Bom, eu posso esperar para ver que tipo de habilidade vou conseguir quando eu ter um corpo de dragão completo. Mano, pior que eu tô ansioso para ver ele quando ele se transforma, não sei se ele se transforma, né? Mas quando ele chegar no 100% de dragão ali, né? Seu conhecimento de metalurgia aumentou. Quanto mais você aprender, mais possibilidades serão desbloqueadas. Adquire o conhecimento, sua capacidade mental aumentou, fazendo que você fique mais balanceado. A ascensão corpo humana, a ascensão dele já tá quase 94%, né? Parece que crescimento psicológico é tão importante quanto o crescimento físico para o processo de ascensão. Talvez seja porque o avanço é conectado ao meu estado mental, mas por algum motivo eu me sinto exausto. Cara, se eu quero só ficar monstrão, né? Tem que fortalecer a mente também, né, cara? Vamos ver. Um mode metálico não finalizado. Espada de duas mãos, classificação F, um mode que não foi completado ainda. Não parece ruim para uma primeira tentativa. Cara, o cara já fez o primeiro item dele, né? Brabo, né? Parece muito boa, considerando que é minha primeira tentativa. Caramba, renovou o anão. Personalidade bem tímido. Eu consigo ver as informações das pessoas agora. Pô, aí é roubado, né? O cara vai conseguir ver os estados das pessoas? Pô, isso é muito forte, né? Por quê? Porque tá me encarando, né? Vai trabalhar, certo? Isso é inesperado. Meu conhecimento de itens aumentou por causa da metalurgia, mas quem imaginaria que eu conseguiria ver as informações das pessoas também, né? Ser capaz de ler o oponente é uma bela vantagem. Mano, é uma habilidade bem roubada. Mas dizer que ele é muito tímido, é, encaixa perfeitamente. Ele levantou do lado errado da câmera. Aliás, eu não vou ter uma pergunta. Como determino a direção quando eu estiver soldando metal? O que eu faço quando a temperatura passar do nível sugerido? O assoprador é mais fraco do que eu pensava. E também porque essa parte é assim. Cara, o maluco já saiu metendo um monte de pergunta, tá ligado? Eu te disse pra praticar seu balde daí. Velho ficou louco, né? Estou perguntando porque não sei como fazer. Aprenda sozinho. Você tem que me ensinar pra que eu posso aprender. Pô, aprenda sozinho aí. Não tem como, né? Esse fedelho. De qualquer forma, pode olhar isso aqui, por favor. Quantas vezes você vai me perturbar em um dia? Eu tenho trabalho, né? Você que me pediu por uma comissão, se continuar assim, não me curtir pelo atraso no trabalho. Isso. Eu terminei isso porque queria que você checasse. O quê? Ah lá, espada de um ferreiro novo. Ah, terminou a espada já, né? Espada de uma mão. Classificação I, ó. Uma espada que saiu melhor do que o esperado. A lâmina pode estar um pouco cega, mas tem uma boa durabilidade. Caralho, velho. O cara virou um mini ferreiro, né? Um ferreiro aprendiz. Mas o que que é isso? Que merda é essa? Essa é uma espada feita por um ferreiro novato em 10 dias, mano. Para eu pensar, o cara virar um ferreiro novato em 10 dias é maluquice, né? Eu sabia que ele aprendia rápido, mas quem diabos é esse moleque? Não é ruim pra sua primeira vez, mano. Se você chamar isso de espada, você não consegue fazer nada direito. Pô, ele não dá o braço a torcer nunca, tá ligado? Mas até se você me elogiasse uma única vez, cala a boca. Eu que decido quando elogiar ou não. Pô, agora vai martelar. Você ainda tem muito chão pra andar. Então eu vou continuar fazendo perguntas. Você não consegue me deixar trabalhar, não é? Claro que não, né? Não quero, seu piada. Pô, eles... Os dois tão... O que é isso? O que é isso aqui, cara? Alguém atacou o Renova? Será, mano? Caralho, mano. Que isso? Puta merda, velho. Eu não acredito que foi o Fante que atacou a Forja. Mas e esse maluque? Onde você tá, seu maluque? Por sua causa, por sua causa, esse Fante aqui teve que te procurar por todo lugar. Mano, o que ele tá fazendo da vida dele atacando, explodindo os lugares, mano? Ele tá louco aí? Levou uma surra, né, mano? Caramba, que moleque doente, velho. Bora lá, rapaziada. Capítulo 44, mano. Ô, o Fante tá maluco, cara. Pelo menos, você tava procurando cair e tal, mas chega a explodir no lugar. Você tá louco, mano? Eu não vou ficar puto, mano. Vai deixar aquele maldito ali? Pô, ele ficou lá... Olha o roxo ali no cantinho, pô. Tá de brincadeira, né, mano? Ei, você só conseguiu me acertar porque eu tava de guarda-baixo. Pô, ele não dá o braço a torcer também, né? Brincadeira. Você perdeu, tio Zão. Larga de mão de ser chato, mano. Essa não valeu. Vamos lutar de novo. Vou esmagá-lo dessa vez. Lá fora, mano a mano. Guerreiro contra guerreiro. Resolveremos isso de uma vez por todas. Cara, ele não para de ser chato, né? Que moleque chato, né? Pô, dá pra escutar quando alguém estiver falando contigo? Não, não dá pra escutar, mano. Tome porque... Tome, né? Por que não descansa e bebe isso? Ué? O que é que a Dora tá fazendo um chá pro... Fazendo um café aqui, tá ligado? Essa é. Você se lembra? Essa é a espada que o senhor Renova fez pra mim quando eu era jovem. Ah, ele fez essa espada pra ela, mano. Entendo, agora eu me lembro. Você era aquela garotinha teimosa. Vejo que cresceu bastante desde então. Ela me seguia por aí puxando minha calça e me olhando com aqueles olhos inocentes enquanto me implora pra fazer uma espada. Olha, que bonitinho, pequenininho, né, mano? Parava pra pensar, também havia um pirralha bagunceiro que me irritou tanto na época que dei uma bordoada na cabeça dele. Parece que é esse moleque aqui. Pior que é ele mesmo, né? Ele não mudou nem um pouco. Vai deixá-lo assim? Não. Ih, olha a carinha dela olhando. Olha a carinha dela olhando o Caim, né, moleque? Deixa ele assim mesmo. E ela rindo, né? Você rindo, é menina. Punch continua a desafiar o Caim para uma luta todos os dias. Ei, vamos, vai ser rapidinho. Enquanto ele comia, até mesmo quando ele ia no banheiro. Estou dispersando o meu precioso tempo, te desafiando. Dá pra pelo menos fingir que tá me escutando? Eu devia só quebrar a tua cara. Pô, você sabe que você vai apanhar, tio, só para de ser chato, né? Rapidamente as ameaças começaram. Por favor, lute comigo, estou implorando. E então as reclamações. E por fim, as reclamações se tornaram súplicas. Mesmo assim, Caim continua a ignorá-lo. Pô, pelo amor de Deus, luta com o cara, mano, olha lá. Não aguento mais, lute com ele uma vez. Isso mesmo, só uma vez, tudo bem, né? E você, cala a boca. Por que eu deveria? Para testar nossas habilidades como guerreiros. Para com esse papo de ai, os guerreiros. Aquela chata pra caralho, né? Não, obrigado, a vitória é sua. Eu não desisti da última vez também. Além disso, e se lutarmos? O que eu ganho com isso? Ih, ele vai querer alguma coisa em troca. Você diz isso, né? E mesmo sendo um guerreiro. Lógico que quando é guerreiro, tiozão, só importa o que eu vou ganhar, tá ligado? Se não ganherem nada com isso, aposte algo, né? Se não tiver nada, esqueça. O perdedor terá que servir o vencedor. Mano do céu, velho. Mano do céu, ele vai apostar mesmo nisso, né? Nossa senhora, esse aqui é um clássico, né? Ele também terá que chamar o vencedor de Ryung, é claro. Certo, vamos lutar. É óbvio que ele vai perder, né, mano? Olha lá. Era óbvio que ele ia levar uma surra, né, mano? E pensar que o filho do rei das artes marciais perderia uma batalha em poucos segundos. O que acabou de acontecer? Tenho certeza que tínhamos forças e poder comparáveis no tutorial e tivemos uma luta equilibrada. Posso finalmente martelar em paz, né? Quão forte ele ficou nesse meio tempo? Mano, quando você piscar, ele já ficou 20% mais forte, tá ligado? Piscou de novo, pum, 30%. Ele é bizarro, né, mano? Não faz o menor sentido. Ei, Ryung, por que está aqui no distrito externo ao invés de ir à torre? Ei, senhor. Não faz ideia, né, de quanto tempo estive esperando pelo senhor. Fante, sim, senhor. Poderia ficar em silêncio, não consigo me concentrar como você tá garelando assim. Pô, deve ser, eu gosto de falar bastante, mas tem hora que é chato alguém te matracando no seu ouvido, né, mano? O motivo de eu estar aqui? É mesmo, eu tenho um motivo. O GNO passou os 10 primeiros andares em 10 dias. E foi por causa disso que conseguiu a chave de artes como recompensa. Essa também foi a primeira coisa que fez com que a artia pudesse ganhar muita atenção. Após terminar o tutorial, passaram pelos andares da zona inicial em 10 dias. Caramba, jogadores que passam rapidamente os andares de 1 a 10, chamados de zona inicial, têm a chance de ganhar a chave de artes como recompensa. E ele vai ter que passar em 10 dias também pra ganhar a chave, tá ligado? Mas é preciso quebrar o recorde pra recebê-lo. Ou seja, é necessário passar todos os andares em menos de 10 dias. Após receber a chave de artes, fiquei arrependido ao descobrir que a chave de zeu só podia ser obtida no tutorial. Se tivesse me esforçado um pouco mais, poderia ter ficado em primeiro e recebido. Felizmente tive a chance de gerar o tesouro do Olimpo, mas se tivesse tido essa chance antes... Ele pegou de outro jeito, né? Ele entrou no Olimpo de outro jeito, não pelas chaves se pá, né? Embora eu saiba que talvez tenha que me esforçar um pouco, acho que não será muito difícil. As experiências e habilidades que consegui no tutorial serão muito úteis. Mano, ele vai passar 10 andares em 10 dias, menos, né? De 10 dias. Estou preparando o olho de guia para conseguir isso. Parando para pensar, isso lembra um pouco da rivalidade de irmãos. Que quer superar o recorde, né? Mesmo assim, tenho meu orgulho como Ryung. Não posso fraquejar diante do meu irmão mais novo. Ah, malditos, não tenho nenhum dia de paz desde aquele moleque apareceu, né? Ah, não fica reclamando que você está gostando de ter companhia, tá ligado? Ryung nem está me escutando, ignora. Como as coisas foram acabar assim, não importa o quanto eu grite com eles, eles nem ao menos fingem escutar. O que acha que está, né? O que acha, né? Essa não ficou boa? Ei, você acabou de usar a sua habilidade, certo? Você disse que não usaria. Não dá para ficar inquieto, são tão barulhantes que nem consigo ler. Ah, esses caras aqui, o irmão dele e os caras de artia. E meio que ele tampou, ele não deixou... Ó, o maldito autor não quer mostrar para a gente os membros do grupo, né, mano? Por que estou pensando naqueles garotos agora? Não poderei vê-los novamente mesmo, né? Acho que estou ficando velho. Devia parar por hoje, continuo me perdendo em meus pensamentos. Malditos. E sermos fechados por hoje, precisará voltar amanhã. Quem que é, mano? Já faz um tempo, mestre. O que é isso? O Renova é mestre de quem, mano? Ei, caralho. Tomara que esse maluco... Ah, se é mestre, não vai fazer mal para o Renova, né? Se pá, né? Tomara que não, né? Não é possível avaliar a informação. Você falhou em analisar o item. Não é relógio de bolsa. Ah, ele já está quase conseguindo ver as informações, né? Agora que desbloqueei, poderei obter informações dele quando eu ganhar mais experiência. Jung, o que você está fazendo aqui sozinho? Caim, Orabone. Não é alguém tão superficial quanto você, opa. As garotas usam o opa para falar em mão mais velha. E Orabone é a forma mais educada. Oh! Ela é respeitosa, né? Aposto que ele está pensando em seus próximos movimentos. Estou certa? Mano, ela fala pouco, mas ela é bem mais inteligente que esse... Mano, mula, né? Ei, Orabone? Se ele é o Jung-Nin do Fante, opa, então é meu Orabone. Do que mais eu chamaria, né? Então me chamam de Orabone também. Por quê? Estou começando a achá-los fofos depois de passar tanto tempo com eles. Pior que eles são fofinhos, tá ligado? Não importa onde você vai, irmãos, são sempre iguais. O que está acontecendo? Ei, os três sentiram alguma coisa, mano. Será que é aquele maluco de cabelo vermelho? Quem é você? Deve haver rumores de que os irmãos da tribo de Chifre alugaram o terraço dessa cafeteria. Por acaso você seria o Sr. Caim? Quem é esse maluco aqui, mano? Extra do capítulo 43. As consequências. Ah, foi quando ele explodiu o bagulho aqui, né? Magia de restauração ativada. Pelo visto, não precisamos nos preocupar com a Forja sendo quebrada no futuro. Já que ela pode ser restaurada facilmente. Ah, os caras meio que fizeram feitiço para o bagulho fazer sozinho, né, mano? Renova. Onde botei a minha ave infernal? Que ave, mano? Aparentemente, o estado mental de Renova não pode ser restaurado. Cala a boca. Pior que esses desenhos em chip deles, eu acho muito engraçado, mano. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso aí, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Também vire membro. Tudo isso me ajuda muito, demorou? Amanhã tem mais vídeos. Second Life Ranker. Terça-feira tem Alesside. Quinta-feira tem Louquism. Qualquer dia da semana aí, quando a Rando Scans traduzir, tem Home to Fight. Cash Supremacy. Tem um monte de obra, demorou? Então é isso. Te vejo amanhã. Nós tamo junto. Valeus e falows.